Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Scar ou Coroa. Eu sou o Pedro. Eu sou o João. E hoje vamos estar a recriar a pizza mais estranha da Telepizza. Por isso, bora lá? Bora. É verdade, pessoal. Voltou a esta série que eu penso que seja uma das vossas preferidas porque vocês estão sempre a pedir este vídeo. Sempre, estão sempre a pedir este vídeo. E vocês têm sido sempre incríveis porque dão muitas ideias de novas cadeias de fast food nos comentários e nós estamos sempre atentos. E hoje vamos fazer uma cadeia que vocês já pediram muito que é a Telepizza. E vamos fazer uma pizza muito estranha da Telepizza que nem eu nem o João alguma vez experimentamos. Mas sempre temos curiosidade. Chegou o dia de nós experimentarmos. Chegou o dia. Chegou o dia de nós experimentarmos a Telepizza. Mas antes vamos aqui só fazer uns recadinhos antes de avançarmos aqui para este vídeo. Primeiro recado, muito obrigado a todo o apoio que recebemos no vídeo de quarta-feira. Obrigado. Vocês foram incríveis. Vossos comentários foram incríveis. Comentários no YouTube, mensagens no Instagram, vocês foram a série. Incríveis. O coração completamente ficamos, a sério, parvos com o vosso apoio. Nós ainda ficamos admirados com a quantidade de apoio que recebemos. Acreditem. Não estamos à espera de receber tanto apoio. Por isso, muito obrigado. Obrigado por terem entendido o nosso desabafo. Obrigado por terem desabafado connosco. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado. Agora, segundo recadinho é que amanhã vamos estar novamente em direto aqui no YouTube no nosso live do Às Onze. Que é das Onze ao meio-dia, em que nós fazemos mil e uma coisas. Cada em direto tem sempre algo diferente para... Sim. Para ser diferente. Vá. E há uma coisa em comum. Nós estamos sempre em contacto com vocês. Ou ligamos ou respondemos a perguntas que vocês fazem no direto. Por isso, amanhã às Onze horas liguem-se aqui no nosso direto. Porque nós queremos é interagir com vocês. E é uma boa forma de vocês falarem connosco em direto. Estamos em direto só para vocês. Acho que é aquela hora da semana em que nós conseguimos mesmo dedicar-nos a vocês e falar com vocês. E daves total atenção durante uma hora. Exatamente. E eu adoro o nosso direto. Eu também. Eu também. O terceiro e último recado é para vocês subscreverem o nosso canal. Porque é a única maneira de nós crescermos aqui no YouTube. Sim. Nós agora vamos esperar aqui 5 segundos. 5 segundos só para tu subscreveres. E o botão está aqui. O João nunca sabe. Mas o botão está aqui deste lado. Por isso vamos lá. Será 5 segundos. Pronto. Boa. Obrigado. Para subscreveres-te. Muito obrigado. É a única maneira de nós crescermos. Sim. Por isso a todos que já subscreveram. Obrigado. Muito obrigado. E agora vamos atacar a pizza. Que isto é sempre aquele vídeo que nós usamos como desculpa para estragar a nossa dieta. É o nosso dia do lixo. É a nossa refeição do lixo. Dia não. Dia não. Renfeição do lixo. É esta. Por isso é assim. É uma pizza que tem assim um aspecto diferente. Mas eu acho que... Tu nunca provaste? Não. Ah, eu estou para a minha vida. Eu quero casar com esta pizza. Eu já sabia que podia dizer isto. Porquê? Porque isto tem uma piscininha aqui de queijo enorme. Olha, mostra. Conseguem ver? Aqui é uma piscina enorme de queijos. Nachos tem o queijo e depois tem ingredientes que nós escolhemos. Ai, o que está... Está líquido. Vamos começar por provar os nachos com o queijo. Ai, meu Deus. Nachos com queijito? Digam lá que esta pizza não tem muito bom aspecto. Bom aspecto é pouco. Eu estou totalmente apaixonado por esta piscina de queijo. Eu quero que todas as refeições da minha vida tenham uma piscina de queijo no meio. Como é que eu nunca tinha provado isto? Eu quero mais um bocadinho. Isto é parvo. Isto é aquela pizza que nós nunca encomendámos porque era muito diferente. Mas para o YouTube está perfeito porque nós queríamos experimentar algo diferente. O João é a Team Telepizza. Sempre que é para escolher pizza o João é sempre Telepizza, Telepizza, Telepizza. Eu sou sempre pisado, pisado, pisado porque eu gosto muito da massa alta. É verdade. Mas eu não conhecia esta piscina de queijo. Esta piscina de queijo é tipo, devia ser o meu nome do meio, Pedro Piscina do Queijo. Olha, vamos começar a adotar isso. Pedro Eloy Piscina do Queijo. É verdade. Para quem não sabe o pedido é Pedro Eloy. Já foi revelado no direto. Foi revelado. Por isso vai ao direto que há sempre coisas a ser revelado. Agora Pedro, cortem-me uma fatia para cada um e enquanto está a cortar nós pedimos dois ingredientes nesta pizza. Um deles é ananás porque nós somos Team Ananás na Pizza. Isso é controverso. Já estamos aqui a ser controverso no YouTube. Aliás, se vocês gostarem de pôr ananás na pizza, comentem ananás aqui. Nós queremos saber quantos de vocês têm esta mesma prática que nós. Nós os dois somos Team Ananás. Muito. Nós adoramos ananás na pizza. Por isso pedimos ananás e pedimos que é pepperoni. 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 Que assim é esse? Picante e doce. Nós gostamos muito do agro e doce na comida. É sim. Gente, vocês não estão a perceber, mas a piscina de queijo é tão grande nesta pizza que as fatias à volta são mínimas. É literalmente isto. Isto é o que sobra, porque o resto é a piscina aqui. Eu quero fazer duas coisas. Diz. Eu primeiro quero comer normal e depois quero molhar na piscina de queijo. Ai, também quero, também quero. Então, olha, vamos provar. Tem aqui um bocadinho ananás e do pepperoni. Hum. Sério, eu adoro a massa da tela de pizza. Não me julguem, mas eu amo. Em minha casa, toda a gente é Team Pizza. Eu amo esta massa. Mas olha, com este, está-me a saber especialmente bem. Não sei se é estar há muito tempo em dieta. Eu adoro porque é mais salgadinha. Eu acho que depois de dieta tudo sabe muito melhor. Uma pessoa que mete... Ai, isto é de medo. Vamos mergulhar na piscininha. Vamos. Ora bem, como podem ver. Onde é que tu estavas toda a minha vida? Resparei por ti toda a minha vida. Palminhas. Estava toda a lista. Aprovadíssima. Aprovadíssima mesmo. Tenho que dar a mão à palmatória. E... A tela de pizza e o gol. Muito fãs. Agora. Nós podíamos não ser gordinhas e não pedir mais nada. Claro que podíamos, não é? Claro. Mas é que é o seguinte. Nós adoramos pão de alho. E o pão de alho e a tela de pizza é o meu preferido. Por isso... Como que ir a uma pizza e não pedir pão de alho? É tipo... Não dá. Bem, é assim. Eu acho que isto não há quem enganar. É um pão com queijo. É pão de alho com queijo e alho. Não há como errar. Não há como errar. O João adora este pão de alho. Eu sou fã. Eu acho que isto é mesmo comidinha a Joãozinho. Eu adoro. É aliás. Simplezinha. Por acaso esqueci-me que eles também têm um com azeitonas. E eu acho que ainda gosto mais desse. Com azeitonas. Mas, olha, nem lembrei. Não é mau. Mas agora, comparando com uma piscina de queijo... Ah, pessoal. Provada a pizza, provada a pão de alho, está na hora de começar a ir para a cozinha. Agora, para os que não estão familiarizados com o que vai funcionar neste vídeo, o que é que vai acontecer? Já provamos. Agora vamos dissecar cada parte que temos aqui. Cada item. Sim. Cada item. Cada item. Cada pizza e o pão de alho. Os nachos, o pão de alho. E depois vamos ter que recriar sem ver receita em nenhuma online. Como nós costumamos dizer, é tudo o achómetro e o olhómetro. Que são as nossas medidas na cozinha. Não podemos ir ver nada ao Google. É, olha... É o que for. Por norma. Corre sempre mal. Sim. E já temos aqui mal travice que sabemos que vamos ter que fazer com os nachos. Vai correr mal. Mas fica por aí e acompanha e já vais perceber. Ah, para a massa de pizza, nós vamos usar como fizemos outra vez com a Pizza Hut, que é, fomos comprar pão cru, basicamente, e vamos fazer com pão cru a massa. Sim, basicamente. Por isso, se quiserem fazer pizzas em casa, vão à padaria e comprem pãezinhos porque resulta. Mas não façam como nós, que da última vez pusemos 11 pães e quase ficou uma bola. Ah, é verdade. Vamos tentar controlar isso. Vamos só aqui referir que a nossa pior recriação neste canal foi provavelmente a da Pizza Hut, em que usámos 11 pães para fazer a massa da pizza e ficou uma bola nesta altura. Ah, por isso a esperança não há muita para esta. Mas olha, vamos lá ver o que é que isto vai dar. Bem, Pedro, vamos lá. O que é que estás tu? Ah, eu vou começar eu. Vou começar eu a fazer a pizza. Pois tu fazes... Faça parte da gira. Só o resto. Está bem. Então, Joãozinho. Ora bem, vamos começar por dissecar a pizza. Podem fazer aqui um close-up à nossa pizza. Ai, que bom. Claro, muito bom aspecto com o queijo, com os nachos. Agora, eu vou cortar uma fatiga. Isto é uma pizza normal, massa baixa. Vai ser o nosso melhor desafio, fazer massa baixa. Tirando o beberoni, temos o normal, que é a massa da pizza com a polpa de tomate. Isto vem aqui a mazitona por engano. Tela pizza não sei o que se passa. Temos também ananás. E tem queijo também. Por isso, são estes os principais ingredientes que vamos ter. Temos também o queijinho. Vamos usar a nossa piscininha. Ok. E temos também o nosso nacho. E aqui a coisa vai complicar. Porque, eu não sei se vocês se lembram, nós houve uma vez que tentámos fazer nachos com aquelas tortilhas de arroz, não foi? Foi. Não era de arroz, era de milho. Problema, não temos. Por isso, não temos que fazer a massinha para fazer isto. Nós vamos inventar. Não diga já. Nós vamos ver. Nós vamos inventar. E se ficar mal, olha, usámos algumas chão aqui. Tenta só descobrir como é que eles fizeram a piscina. Ok. Ora, tenta ver. Por aí, por aí. Isto tem qualquer coisa? Tem. Vamos já aqui desvendar um mistério que eu não fazia a melhor ideia. O mistério do vulcão. Eu, quando vi esta pizza, achei que isto era tudo massa. Mas não. É um prato de alumínio. Está descoberto o mistério do vulcão. Tem um prato por baixo. Tem um pratinho por baixo. De alumínio. Olha. Mas olha que não já fomos inteligentes, porque já trouxemos um pratinho para pôr por baixo. Mas eu estava mesmo a achar que isto era tudo massa. Pronto. Malta, é isto que vamos tentar recriar. Teste-me mergulhar a cara nessa piscina. Bem, é isto que vamos tentar recriar. Primeiro passo é a massa da pizza. Vamos lá. Vamos lá começar a tragédia na cozinha. Como podem ver, isto é o tamanho da pizza, mais ou menos. É um bocado mais pequeno, mas não faz mal. E temos isto que vamos usar para fazer a nossa piscina. Não será tão funda como a outra. Mas está-se bem. Mas está fixe. Está ótimo. Acho que está por profissional também. Três, quer a conta que desfazes? Está. Está feito? Não. Está feito? Anda lá, tens de começar isso. Como é que eles fazem aquilo? Não, não faço. Não faço. Eles fazem assim, assim. Não. Mas eles fazem. Ai, pais, ter um canal com uma criança é complicado, a sério. Olha, uma criança feliz. Uma criança feliz. Uma criança feliz, a menos isso. Ora bem, o que eu fazia? Eu sei o que é que fazias. O que é que tu fazias? Eu agora, se calhar, fazia um recorto assim. Não. O Pedro obrigou-me a pôr isto aqui. E agora pôr a massa por cima disto. Eu ia fazer de outra maneira, mas... Eu acho que assim é melhor, pessoal. Pronto, a nossa ficou assim, um bocadinho desviada. Pronto, mas se não estou segurando assim, nem noto. Olha, seria assim, olha, nem notas. Podia estar pior, digo-vos. Digo-vos, podia... Olha, para o que já aconteceu nesta cozinha, está muito bem. Está um sonho. Está um sonho de consumo. Um sonho de consumo. Então, senhor Pizzaiolo, o que é que vai pôr na pizza? Agora vou pôr poupa de tomate, depois meto o queijo, depois o salame e depois o ananis. Ananis, ok. Bem, poupa de tomate já está. Eu acho que agora não é isso que tu pegaste, mas é os orégãos que eles metem a ser para o orégão. Ah, pois é, pois é, pois é, pois é. Tens razão. Bota orégãos que é para dar aquele sabor assim mesmo de italiano que percebemos alguma coisa do assunto. Muito queijo, pouco queijo? Não muito, que ali também não tem muito. Podes pôr um bocadinho mais também, não precisa ser este senhor. Se este senhor não pôr muito. Eipá, está mesmo com um aspecto giro, digo-te já. Um aspecto giro. Um aspecto giro. Bem, a gente está a encher isto de queijo. Arrasar que isto vai ter algum lado. Desculpem lá, mas eu acho que há qualquer coisa que vai sair daqui. Qualquer coisa vai sair daqui, de certeza. Agora, como é que fazemos? Vamos pôr isto no forno. Não sei que temperatura, é o que Deus quiser. E vamos rezar dois pais nossos. Sim, para ver se isto vai a algum lado. Eu agora vou fazer nachos e já é a segunda vez que nós tentamos fazer nachos e nunca corre bem. Nunca? Nunca. Então outra vez nós tentamos fazer com umas tortilhas. Desta vez nem batata de jeito temos, só temos... Batata doce. Isto é uma vergonha. Nós só temos batata doce e vamos ter que tentar fazer com batata doce. Errado. Super errado. Mas é assim, ao menos fica uma pizza mais fita. Um triângulo. Top. Por isso, magia aqui dos YouTubes. Tcharam. Bem pessoal, é uma vergonha. A pizza, será que já está? Queres que eu vou espreitar? Se calhar é melhor. Então lá, enquanto metes o óleo eu vou espreitar. Olhem só para esta lava. Olha, e os pães? O que é que tem? Nós íamos usar pão fresco, íamos fazer com pão fresco, mas nós temos aqui pão. Mostra aí. Não tenho, tipo... Qual é o problema? É a mesma coisa. É que tipo para esta, eu só tenho que abrir assim. Tenho que tirar aqui um bocadinho... O meoil. O meoil. Assim. Olha, mas está-me parecido, Pedro. E agora? Está lindo. Opa, lindo. Pronto, esta já está resolvido em menos de 5 minutos. Um pão de alho. Olha, estão com um bom aspecto. Olha, estou com um muito bom aspecto. Digo-te já. Sim, senhor. E estão mais saudáveis do que as outras, supostamente. Será que conseguimos? Tu és o rei do desenrascanço. Será que nós conseguimos em menos de 5 minutos fazer nascos e um pão de alho? Não, não é conseguimos. É que conseguiste. Consegui. Eu ia ficar 2 horas, Pedro. Desculpa lá, Pedro. Olha, desculpa lá. Olha, a minha alma está parva. Desde o queijo derreter no pão de alho, até esta piscina... Sério, eu estou... Pedro, está parecida. Oh, gente. Eu estou chocando. Olha, palminhas para nós. Pessoal, eu devo-me dizer que esta é uma das nossas melhores recriações. Assim, a nível de aspecto, pelo menos, está idêntico. Está muito parecido. É idêntico. Eu estou mesmo chocado. Olha, orgulho. Muito. Com orgulho, nos tornamos. Os cozinheiros, olha, daqui que a gente está... Eu estou mesmo a impressionar, Pedro. A nossa vulcânia. Gente, opa. Oh, gente, olhem para esta pizza. Sério, olha que categoria. É que até tem batata doce, que é mais fit. É, tem que equilibrar. Sério. Vamos lá, Pedro. Entra um grande. Eles são moles. Eles estão molinhos. São molinhos. Estão molinhos. Olha, mas estão bons. Eu acho que eles mentem aquele queijo mesmo líquido, por baixo. Sabes aquele queijo que tu podes comprar, tipo de pink? Eu acho que eles primeiro metem esse queijo. E depois, por cima, metem uma camada de queijo cheddar. Mas porquê que diz isso? Porque, nós, por baixo, o nosso queijo não ficou tão líquido. Tenho quase certeza, pessoal. Hum, se eu tivesse percebido antes. Isso, mete-se primeiro uma camada de queijo líquido e depois mete-se o queijo por cima. Mas está bom. Ficou conselho para vocês, quiserem recriar, façam como o Pedro disse. Agora, falta cortar-se uma fatiguinha. Estou aceso para avaliar se a nossa massa ficou assim fininha, como a daquela pizza. Não é por nada, mas ficou. Olha, ficou. É assim, quem viu o nosso último vídeo da pizza, sabe que isto é um feito para nós. Isto é um feito. Lembra isto? É que a outra ficou uma tragédia, gente. Vamos lá. Hum. Olha, está bom. Está muito boa. Olha que está crocante. Eu até vou trincar aí para vocês ouvirem a crocância. Pedro, a pizza está aprovadíssima. É aprovadíssima. Eu estou chocado. Malta, se por acaso vocês fizerem este volcaino em casa, façam-no e mostrem-no. Partilhem-nos em suas stories, mandem-nos uma mensagem, comentem aqui no YouTube. Nós adoramos ver as vossas reações. Amamos. Pode dar cheiro a muito alho. Eu acho que tu exageraste no olho. Vamos ver. Vamos lá, velho. Está bom. Até gosto mais do nosso. Ah, pois. Está muito bom. Até gosto mais do nosso. Feito à pressa, quem diria? Pessoal, eu adoro estes vídeos. É comer. Depois vamos continuar aqui a comer, que isto não vai para o lixo, não é? Pelo amor de Deus. Uma coisa deste canal é que não há comida para ir para o lixo. Não. Comemos nós, agora como a nossa família. Não interessa, mas garanto-vos que isto vai ser tudo comigo. E pessoal, foi um sucesso. Este vídeo, para mim, foi um sucesso. Eu achava que o nosso vulcano ia ficar tipo um castelinho de areia da praia. Também achava que ia ficar uma desgraça daquelas... Eu achava mesmo que esta recriação ia ser a nossa pior recriação. Eu também achava. Tinha tudo para correr mal. Tudo. Inclusive aos nascos que a gente conseguiu safar, minimamente. E eu achava que o Pedro ia ficar com a parte de fazer o vulcano e a pizza, mas deu uma tarefa a mim. Olha, obrigado pela confiança, mas devo-te dizer que te surpreendi. Surpreendeu. Quero agradecer a toda a gente que sempre acreditou em nós, que nós íamos conseguir um dia fazer coisas de jeito na cozinha. Olha. Pronto. Aposto que na próxima vez vai ser uma tragédia, que a gente vai se enterrar a início ao quê? É sempre assim. Vamos botar uma palminha para nós? Um, dois, três. Dá. Uma palma para nós, porque nós merecemos. Merecemos uma. Subscrevam ao canal, por favor. É a nossa única maneira de crescer aqui no YouTube. Temos 24 mil. É incrível. Obrigado. Mas nós temos aspirações de chegarem do mais longe e só conseguimos com a vossa ajuda. Por isso, por favor, subscrevam. Comentem o vídeo. Sugestões de fast food que nós possamos recriar também. Deixem o vosso like. Partilhem. E essas coisas todas. E por fim, este vídeo é dedicado a uma menina muito especial, à sobrinha da Diana. A Maria. E por isso, é para ti e apenas para ti. Um beijinho muito grande. Um beijinho muito grande e já sabes. Na dúvida. A tira a moeda. Um beijinho muito grande e já sabes.